Fala aí amigos do Asfalto! Hoje nós vamos falar da minha segunda Dragstar Pega o vídeo! Então é isso aí meus amigos Eu tive duas drags A primeira eu já fiz o vídeo Vou deixar aqui o link na descrição Depois que eu acabei voltando pro mundo das motos Com a scooter Começou daquela vontade de voltar a viajar De passear com a moto E aí eu precisava de uma moto mais potente Que é o estilo que eu gosto E como eu tinha ficado com aquela vontade lá atrás Da Dragstar quando eu sofri o acidente Então resolvi pegar a outra novamente E cara, quando eu fui ver a moto Fiz o negócio, o cara pagou o que eu tava esperando Mais ou menos, o preço tava dentro do que eu esperava Liguei a moto Fez um barulho muito legal Tanto que o apelido dessa moto era Dersin Homenagem a nossa Dersin Gonçalves Porque era um Não vou repetir isso daí Era um escapamento JJ Então cara, esportivo Muito legal o som daquele escapamento Então só antes de continuar falando da moto Vou pedir pra você se inscrever no canal Ativa o sininho Dá aquele like pra fortalecer E no demais Pedir aqui pra você também Seguir os nossos parceiros Use bons ventos Speed 299 camisetas Vou deixar o link na descrição Vamos lá Então a parte técnica Especificações Motor Torque Eu não vou falar Por que? Já tem outro vídeo aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição Caso você queira Essa parte técnica da moto Eu vou falar da minha experiência Com a minha segunda drag Por que eu peguei outra drag E como foi essa experiência com ela Bom, essa moto Foi uma moto que eu passei bastante Passei com o motogrupo Com o motoclube Passei com o meu filho Com a minha esposa Fizemos uma viagem A nossa maior Que foi até Santa Catarina Na Serra do Rio Rastro Vou fazer um vídeo exclusivo Dessa viagem Então foi uma experiência Sensacional com essa moto Ficamos com ela Aproximadamente dois anos Rodamos mais de 24 mil quilômetros Com essa moto E manutenção Manutenção Acho que foi o desgaste Das peças Era uma moto 2003 Então muitas peças vão Dando problema mesmo E você tem que estar preparado Para isso Então foi troca de lona Retetor de bengala Trocar o óleo Toda essa parte Assim O custo que eu tive mais alto Dela Foi o estator Que aí uma vez O estator dela Começou a dar sinais E quando deu o sinal Uma vez Foi voltando da praia E aí Foi pro pau E além das viagens Que eu fazia Com ela Eu usava ela no dia a dia Casa trabalho Ia pra academia Final de semana Ia pra casa da mãe Cara Dificilmente Eu tava usando o carro Só pra ir no supermercado Ou se eu ia em algum lugar Na chuva E de repente Já tava em casa Final de semana Acabava indo com Com o carro mesmo E essa era uma moto Que eu gostava muito dela mesmo Assistia lá os vídeos Do Domingos Bruxo Vou deixar aqui o link Na descrição Do mestre Então Lá ele falava Várias manutenções Da Dragstar Trocar filtro de ar Trocar o óleo Lubrificação do cardan Eu ia fuçando Nessas coisas Na moto Coisa que eu não tinha Muita intimidade Então eu ia mexendo Ia fazendo Botando a mão na obra E você vai vendo Que não é tão difícil Você cuidar de uma moto Dessa Entendeu E no dia a dia Você vai cuidando dela Você vai usando E eu pensava em ficar com ela Muito tempo Muito tempo mesmo E foi até o dia Que eu fiz a viagem Da Serra do Rio do Rastro E quando eu fiz essa viagem Eu vi muitas pessoas Que migraram né De custom Pra Big Trail Pra Crossover E cara Quando eu cheguei lá No Rio do Rastro Me despertou Essa curiosidade E aí quando voltamos Pra São Paulo Eu fiz negócio Que vai ser o próximo vídeo Aqui pra moto que eu fui Que foi a Versys Todo demais pessoal Se você estava com dúvida Em relação a Dragstar É uma moto excelente Eu indico ainda Ela para muitos amigos Acredito que eu voltei A terceira um dia ainda É uma moto excelente Para você fazer Pequenas e grandes viagens Lógico que a manutenção dela Tem alguns componentes Que são mais caros Outros componentes Já são em conta Você consegue usar Peças de outras motos Nela Tem muita peça paralela De fabricantes Que fazem também Então é uma coisa Que você não fica amarrado Somente a peças originais Da Yamaha E é isso aí pessoal Se você tinha alguma dúvida Em relação a Drag E eu consegui sanar Nesse vídeo Fico muito grato Vou pedir pra você Se inscrever no canal Ativa o sininho Segue a gente no Instagram E um forte abraço Então cara Foi uma Foi uma Né Porque quando eu cheguei lá Quando eu fiz essa viagem E aí quando eu fiz essa viagem Eu vi muitas Muitas perguntas De custo Pra na Drag E aí E aí E aí